Seu cabelo, eu não sei se vai ficar igual ao do Gerald Leto. Não, mas não é isso. Eu quero ficar todo igual ao Gerald Leto. Que é uma proposta diferente aí pro programa, né? Programa novo. Não, vai ficar... Vai ficar diferente. A gente pode levantar aqui, ó, sua sobrancelha. Sobrancelha pode botar em qualquer lugar. Tá. Nem usa. Tem alergia a saco plástico? Fervendo? É quente, mas não chega a ser fervendo. Não, então pode fazer. É tipo harmonização facial caseira, né? Isso, harmonização facial caseira. Eu faço a harmonização facial caseira com plástico. E faço chapiscada também. Chapiscada não conheço. Que a granulação é maior, né? Então, assim, tem desconforto. Mas eu acho o resultado bem legal. É, se eu soubesse, eu ando sempre com um pedaço de muro na mochila. Ah, olha só. É, teria trazido. Só que eu tive que arremessar no parabriso do rapaz vindo pra cá. Você quer fazer? Quero fazer, claro, claro. Vira aqui, só dar uma encostadinha. Tchau. Tchau. Tchau.